sabe, você não sabe, os prefeitos estão com os bolsos estufados de dinheiro, o povo tá liso, o povo tá desempregado e com fome, mas os prefeitos estão com os bolsos estufados de dinheiro, só que esse dinheiro é nosso, é seu, Sidney, é seu, tá certo, Alexandre, é seu, meu caro vereador Diogo, é de todos nós e a gente não sabe quanto foi nem pra onde vai, tá certo? Essa é que é a verdade, tá certo? Essa é que é a verdade, então eu faço isso de um modo geral, eu sei que há um esforço de cada deputado, eu não quero aqui anular o esforço de deputado A, B, C ou D, tá certo? Eles têm lá dentro das concepções dele, agora, denunciar esse estado de coisas, né, essa deformação, enquanto isso, enquanto isso, a saúde vai de mal a pior, a educação vai de mal a pior, tá certo? E as emendas eleitoreiras estão aí soltas, na mão dos prefeitos, pra fazer o que quiser e bem entender.